Na noite desta terça-feira, o homem identificado como Ronaldo Martins Mendes, de aproximadamente 33 anos de idade, foi vítima de uma emboscada e morto por disparos de arma de fogo no bairro Vila dos Garimpeiros, em Pontes e Lacerda. Segundo informações apuradas no local, Ronaldo foi surpreendido em um terreno escuro próximo a um pé de manga, o que caracteriza uma emboscada premeditada. Testemunhas relataram que, no momento dos disparos, viram um homem e uma mulher correndo do local, sugerindo que mais de uma pessoa estaria envolvida no crime. Em uma reviravolta rápida, a polícia civil informou que já deteve duas pessoas envolvidas nesse crime brutal. Mais informações com o delegado Guilherme Rocha. Em menos de uma hora após a ocorrência do crime, já havíamos suspeitos identificados, suspeitos já capturados, armamento, bem como substâncias intropacentes também apreendidas. Realizamos outras diligências e isso demonstra a eficiência e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos aqui na unidade. Doutor, duas pessoas, a princípio, foram presas em situação de flagrante. Qual o desenvolvimento, a participação deles? Isso. Logo que ocorreu o crime, a polícia judiciária civil foi comunicada, compareceu até o local e imediatamente iniciou diligências com o objetivo de apurar a autoria e a materialidade do crime. Nós conseguimos obter, levantar de forma muito celere, informações de que haveria uma mulher envolvida no crime. Uma equipe nossa rapidamente conseguiu localizá-la e, a partir do momento em que ela foi capturada, acabou passando algumas informações que acabaram colaborando com esse rápido trabalho. Logo após isso, nós conseguimos identificar outro envolvido, que a princípio seria o motorista do veículo utilizado. Após ser localizado, ele também foi preso em flagrante delito e estava portando duas armas de fogo, duas revólveres calibre 38 e, com ele, também foi apreendida uma quantidade significativa de intorpecentes. Com a sua captura, diligências posteriores foram realizadas, até o local em que foi encontrado o veículo utilizado no crime. Era um local que já havia sendo investigado pela polícia judiciária civil por ter suspeita de ser uma casa que dá apoio a uma facção criminosa que atua aqui na região. O veículo lá foi encontrado. Dentro do veículo foi encontrado outra arma de fogo, bem como objetos que a polícia judiciária civil acredita que seriam utilizados no crime. Foi encontrado uma enxada, uma corda e uma faca, o que nos leva a crer que a intenção inicial dos criminosos era sequestrar a vítima, levá-la até um local desabitado, um local longínquo, onde provavelmente ela seria torturada e lá seria enterrada. Então, em resumo, em conclusão, os trabalhos da polícia judiciária civil aqui de Ponte Selacerda, foram feitas a prisão em flagrante de dois envolvidos, foram apreendidos três armas de fogo, algumas munições e uma quantidade significativa de intorpecentes. É de se ressaltar também que foi apreendido cerca de 4.600 reais que teriam sido dados como pagamento para o motorista do veículo pela sua participação no crime. A linha de investigação da delegacia é de que a vítima estaria vendendo drogas sem autorização, de uma facção que atua aqui na região, e por isso o motivo do crime seria uma forma de punição por essa prática. Há dois envolvidos presos, um deles, o motorista do veículo, responderá a princípio pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Enquanto que a mulher que também estaria envolvida responderá por homicídio duplamente qualificado e associação criminosa. Doutor, esses dois que estão foragidos seriam os atiradores? A princípio ainda há dois indivíduos que estão sendo procurados pelas equipes, as equipes ainda estão em diligência tentando localizá-los. Eles seriam os atiradores que teriam efetivamente realizado os disparos. O que é importante ressaltar é que quem não realizou os disparos também comete o crime de homicídio, dependendo das circunstâncias. No caso de agora, está plenamente configurado a co-participação no crime, de forma que os presos aqui responderão pelo homicídio duplamente qualificado, pelos outros crimes que eu falei, e os dois indivíduos que ainda estão foragidos, tão logo que sejam localizados e capturados, também responderão pelos mesmos crimes. Obrigado.